No vídeo anterior, então, a gente já fez um refactor da nossa biblioteca e agora o que está faltando é aquela opção da gente só iniciar o listener depois de um dado tempo. Então, eu vou dar um refresh na página e se vocês repararem, eu entrei e saí da tela e nada aconteceu. Agora, se eu tentar, ele já aparece. Ou seja, ele esperou um dado momento para poder, então, iniciar ali o nosso listener, ok? Então, para isso, a gente vai trabalhar com o tempo onde a gente vai verificar se o tempo já passou e aí, então, a gente vai iniciar o listener. Para trabalhar com isso em testes, em geral, é bem complicado. Você tem que fazer algumas coisas, fakear algumas coisas. Ficou até um pouco mais difícil de trabalhar às vezes. Mas no JS é muito, muito simples. Dentro do JS, na documentação, eles têm uma parte separada para isso que é onde eles falam de TimerMox que, basicamente, eles verificam os métodos de tempo que são setTimeout, setInterval e eles, basicamente, pegam essas funções e adicionam funções fakes que resolvem isso. Então, a gente vai usar essas funções para poder criar os nossos testes e, consequentemente, a nossa implementação. A primeira coisa que a gente precisa é usar esse UseFakeTimers onde a gente vai dizer que é para ele utilizar os timers fake do Jest. Então, vamos lá para o nosso teste. Ok? Ele aqui. E aí, a gente vai chamar, então, Just UseFakeTimers. Ok? Com isso, a gente está dizendo vamos usar timers setTimeout, interval, tanto faz e aí, por favor, utilize as versões fake disso. Ok? E agora, vamos implementando aqui no nosso teste. A primeira coisa é que agora a gente tem um delay certo? Mil. Esse tempo é sempre em milissegundos, né? Então, mil milissegundos igual a um segundo. Eu vou passar esse delay aqui para o nosso onLeaveIntent. Ok? Se eu salvar, nada aconteceu. Nada mudou. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte. Eu vou copiar esse teste aqui. Ok? E aí, eu quero testar o seguinte. Eu quero... It should not run the callback function before the delay. Então, não é para ele rodar a callback se o tempo ainda não tiver passado. Então, se, por exemplo, se eu determinar um segundo do tempo e a pessoa sair da tela em meio segundo não é para chamar essa callback. Ok? Então, ele não é para chamar a callback antes desse tempo ser passado. Ok? Em compensação, nesse teste aqui, ele tem que rodar a callback mesmo com o tempo passado e tal. O tempo já passou e ele tem que rodar a callback. Então, o que eu vou fazer aqui é eu vou avançar no tempo para esses dois e para esse aqui eu não vou avançar no tempo. Então, para avançar no tempo, como a gente faz? No Jesse, a gente tem um método chamado advance timers by time. Então, aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Passa um segundo. Então, nesse aqui eu estou dizendo, advance one second. Então, ele passou um segundo e aí ele fez, ele mexeu no mouse e aí tem que chamar, obviamente. Tem que chamar. Nesse aqui, eu vou passar também o mesmo um segundo. Certo? Só que ele não tem que chamar. Porque, apesar de ter passado o tempo, o meu target está na tela. Então, não é para chamar. Nesse aqui, mesmo com o meu target fora da tela, null, eu vou passar só meio segundo. Então, passar metade do tempo só. Então, advanced only advanced only half second. Então, eu estou avançando só meio segundo fazendo o evento. E aí, se eu estou avançando meio segundo fazendo o evento, não é para chamar essa callback. Certo? Então, aqui no nosso teste, a gente já criou os casos todos certinhos. Se o tempo tiver passado e o target for nulo, tem que chamar. Se o tempo tiver passado, mas o target não for nulo, não tem que chamar. E se o tempo não tiver passado, mesmo que o target for nulo, não chama. se eu salvar isso aqui, o que vai acontecer? Quebrou. Por que ele quebrou? Porque nesse teste onde eu falo que não tem que chamar antes do tempo, ele está chamando. Por que ele está chamando? Ele está dizendo que está sendo chamada. Por quê? Porque eu não tenho implementação nenhuma de timeout, de nada. Então, se ele está movendo para fora da tela, na nossa implementação, está fora da tela? Está fora da tela. Então, eu chamo a callback. Então, vamos aqui fazer a implementação. E para fazer essa implementação, é muito, muito simples. primeira coisa que eu tenho que fazer é receber um delay. E aí, aqui, eu passo esse delay dessa forma. Eu faço isso aqui porque eu tenho acesso a essa variável dentro de qualquer escopo, de qualquer função. Ok? Qualquer método. E aí, aqui no nosso init, o que eu vou fazer é, eu vou criar um Windows set timeout. Ok? Esse set timeout, ele espera receber uma função e como segundo parâmetro, um tempo. O que ele faz é, ele fica esperando o tempo. Assim que o tempo passar, ele chama a função. E aí, a função vai ativar, vai ficar assistindo na tela e vai chamar o checkout of bounds, e no caso, a callback, caso esteja indo fora da tela. Se a gente salvar, prontinho. Nossos testes estão passando. Só que a gente ainda tem alguns problemas. Que é o seguinte, eu quero que a nossa callback seja chamada só uma vez. E aqui, ele vai ser chamado sempre. Toda vez que eu for para fora da tela, ele vai ser chamado. Então, digamos que eu estou no site, aí eu fui sair do site, abri o modal. Mas eu não estou nem aí. Fui para outra aba. Estou olhando a outra aba e tal. Voltei para aquele site. Olhei mais alguma coisa. E fui sair de novo. Quando eu fui sair de novo, ele chamou a callback mais uma vez. E eu não quero que ele chame a callback mais uma vez. A pessoa pode até dar algum bug. Pode aparecer um modal em cima de outro modal. Ou então, um modal que estava aparecendo sumir. Enfim, eu não quero isso. Certo? Então, para isso não acontecer, o que eu quero é o seguinte. Eu quero que depois disso aqui, ele remova o listener. Ele remova esse evento aqui que está acontecendo. Ok? E outra coisa também, é que depois que o meu timeout já aconteceu, eu também não preciso ficar com ele ali. Eu quero que ele seja limpo também. Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de destroy. Mas, ah não, pera. O primeiro que eu faço sempre, eu escrevo um teste. Certo? Então, meu teste vai ser o quê? Vou copiar esse meu primeiro aqui. It should run the callback function only once. Ou seja, só uma vez. Então, eu avancei no tempo. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simular o movimento do mouse duas vezes. Como eu expliquei no código lá, ele simplesmente vai rodar duas vezes a nossa callback. Então, eu quero verificar se ele só vai rodar uma. Então, to have been called times duas vezes um. Então, eu quero garantir que ele só chame uma vez. Se eu salvar isso aqui, ele quebrou. Obviamente, ele está chamando duas vezes. Se eu botar um terceiro aqui e salvar, ele vai chamar três vezes. Então, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que criar uma forma de remover esse listener. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um método destroy. Certo? E também vou fazer assim. Nesse timeout aqui, eu vou atribuir uma variável. Eu vou chamar de thisTimer. E aí, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um clearTimeout. Ou seja, eu vou limpar essa variável. Eu não quero mais ela. Certo? E a outra coisa que eu vou fazer, ao invés de adicionar o listener, eu vou remover o listener. Se eu salvar isso aqui, tem que continuar quebrando. Por quê? Porque esse método destroy não está sendo chamado em momento nenhum. Então, o que eu tenho que fazer é, depois que a callback foi chamada, aí chama o destroy. Salvei aqui. E olha só. Tudo passando. Então, com isso, a gente tem a nossa biblioteca aí completamente funcional, sem problemas de performance, como timeouts lá, definidos sem serem limpos, com o listener sendo removidos, quando a gente precisa. E todos os casos de testes feitos também. Então, essa é a nossa biblioteca. Como vocês podem ver, ela é super, super simples. Não teve dificuldade nenhuma. A gente criou testes para todos os casos. O legal é que esses testes abordaram coisas interessantes, como despete de eventos, e também como utilização de fake timers, que são coisas, em geral, que você não vê muito naqueles tutoriaizinhos super, hiper, mega básicos de TDD. Em geral, você vê uma calculadora, que aí não tem tanta coisa, não é tão legal. Então, eu achei interessante fazer essa biblioteca com vocês, para vocês acharem algumas coisas aqui, e também verem a utilidade dos testes. Porque caso eu mude alguma coisa no código agora, e quebre, eu vou ter certeza de que eu fiz merda. Ok? Então, o teste, ele garante muito isso. O teste garante que eu não vou subir bugs, e ele também garante que se eu mudar o código e fizer alguma besteira, ele vai quebrar, ele vai me avisar. Ok? Então, no próximo vídeo, a única coisa que a gente vai fazer é utilizar o Webpack para poder fazer o bundle dessa biblioteca e também para poder criar um dev server básicozinho só para ver funcionando no browser, ok?